Repente, eu estou pronto para você hoje. Eu estou pronto para você hoje. Hoje, Deus te ama. Fique em pé, fique de joelho, no modo como você achar, da forma que você se sente confortável. Da forma que você quer mudar a situação. Por isso, eu sou um homem que não custa. Quando você vê alguém perto de mim, não me pergunte nada. Se me permiteste na sua vida, não me pergunte nada. Vamos lá viver. É assim como Jesus andou. É a forma que Jesus andou. Como é que chama? Quando Thomas... Quando ele disse, onde está o pai? Eu vou para o pai, perguntaram a ele. Onde está o pai? Onde está o pai? So far. Você está me perguntando, onde está o pai? Eu vivo com você por um longo tempo. Só agora. Você está me perguntando, cadê o pai? Onde está o pai? Não você vê? São princípios bíblicos. Um princípio bíblico. É um pecado. É um pecado que estamos comenteando. O que você está falando? O que eu estou falando está na Bíblia? O que eu estou falando está na Bíblia? O que eu estou falando está na Bíblia? É um pecado que você não tem uma interpretação correta disso. Mas você não tem uma interpretação correta disso. Você estava sem emprego. Você estava sem emprego. Você estava sem emprego. A job came. Instead of questioning before, se vale a pena ou não, você foi para lá. Você está dentro desse emprego. Você está murmurando. Você está murmurando. Eu quero entender bem. Eu quero entender bem. Como é que é? Isso é um pecado que você está comenteando. Se está lá dentro, Deus te proíbe fazer questões. Deus te proíbe fazer questões. Assuma e suporte. Com alegria. Com alegria. O que vier. Deus nem aceita. Deus não mesmo aceita. Você está lá mais triste. Mas, Sadi. Se estiver triste. Se estiver lá dentro. Acredite em mim. Acredite em mim. Você não há de sair desta. Você não há de sair desta. Come out from this. Mas, se você estiver lá. Sem questionar. Sem questionar. E a fazer o certo. E a fazer o certo. Sem colocar a minhota na tua. Porque Deus está a avaliar a tua mente. O teu coração. Está a avaliar tudo. Está a avaliar tudo. Está a avaliar tudo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Todos vocês estiverem. Whatever you are. Você quer estar do joelho. Você quer estar do pé. Você quer estar do pé. Excepto você. Uma coisa. Eu te aconselho. Vamos nos arrepender. Para os pecados. O pecado não é somente dormir. All around. Drinking. Beber. Não. Mesmo o nosso caráter. Desobediência. A pai e mãe. Não é o que você está dizendo? A mãe e a mãe. Não é o que você está dizendo? Querer só você. Querer só você. Querer só você. Querer só você. A vida é minha. A vida é minha. Se a Bíblia diz que nós não vivemos para nós. We don't live for ourselves. We live for whom? For others. So what the Bible says? Quantas pessoas ficaram felizes por tua causa? Quantas? How many? Isso é que é a beleza da vida. That's what's the beauty of life. Beauty of life. And say, Prophet, it doesn't mean how much you're happy. But how many other people are happy because of you? Let's pray. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Let's repent. Let's repent. Let's repent. Let's repent. Isso é o que está causando barreiras. Deus tem preparado a opção de aceleração. Deus quer acelera a vida de todos. Nesta pandemia. Nesta pandemia. Até os descrentes terem de boca aberta. Ah! O que está a acontecer? O que está a acontecer? O que está a acontecer aqui? Sozinho, eles disseram. Só pode ser Deus. Para a situação presente. Para a situação presente. Para a situação presente. Ninguém pode sobressair. Ninguém pode sobressair. Esses aqui. Só pode ser Deus. Só Deus pode ser Deus. Só Deus pode ser Deus. É o que Deus quer. Repente. Repente-se. 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 Isso vai acabar com si. If you will finish with jealousies. Se aceita alguém, depois começa a consciência. Then you begin with jealousies. I see. I can't understand. When you enter, why you didn't try to ask. Understand? We don't live for ourselves. When you understand this. Orgulho. Pray it. It will come out for me. The anoint that God gave me. As a apostle. It's not only for me. It's also for you. Imagine the hours I'm here. Standing at the altar. Let's repent. Decide. Decide. Desfazer-se this. To undo yourself from this. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Father, in the name of Jesus. Pai, in the name of Jesus. You know everything. Tu sabes todas as coisas. Onde é que podemos ir? Fora da sua presença. Tu estás em todo lugar. Mesmo agora, neste estúdio. Tu estás aqui. Os teus olhos estão sobre nós. Os teus olhos estão sobre todos. Em casa agora. Todo aquele. Pai. Para todo aquele que está na atitude. De arrependimento genuíno. Senhor Jesus. Que a sua misericórdia. Localize-os. Que a sua misericórdia. Localize-nos. Que a sua misericórdia. 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 A sua misericórdia, Senhor. In the name of Jesus. Yes. To everyone. Who is genuinely. In attitude of repentance. Let your mercy. Que a sua misericórdia. And your favor. Locate them. Localize-os. A todos, Senhor. To all. To everyone. I beseech you, Lord. Deus da Bíblia. God of the Bible. Deus do Prophet. God of Prophet. Deus da Abraham. God of Abraham. Deus de Isaac. God of Isaac. Deus de Jacob. God of Jacob. Deus que me ungiu como apóstolo. Intimado apóstolo. É a ti é quem invoco. I beseech. Deus bendito. Blessed God. Deus bendito. Blessed God. Hoje é nossa suplica. Hear our supplication. Em nome de Jesus. Deus bendito. Blessed God. Hoje é nossa suplica. Hear our supplication. Here with our Lord. In the attitude of repentance. By your mercy. Hear us in the name of Jesus. For it's written in your word. By the mercy. And by the words. We are healed. And we are free. From iniquities. Livra da iniquidade. Set us free from iniquities. Livra-nos da iniquidade. Livra-nos da iniquidade. In the name of Jesus. 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 Yes. Be in attitude of repentance. This is an attitude of repentance. Father. Here I am. Here I am. With my weakness. Strength me. Fortalece me. Father. Here I am. Here I am. With my sins. With my sins. I'm conscious of my sins. And I don't want them again. You know what? Os quero mais. I don't want them again. Lord Jesus. Here I am. With my sins. I'm conscious. That I've committed them. But I'm also conscious. That I need. That I need. Your holiness. Yes. Santifica-me. Santify-me. Se santificado em nome de Jesus. E santify-me na name de Jesus. Pelo precioso sangue de Jesus. Pelo precioso sangue de Jesus. Sangue de Jesus. Pelo precioso 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 sangue de Jesus. Confesse seus pecados. Yes. Confesse. Confesse. e esteja determinado a abandonar confesse os teus pecados confesse os teus pensamentos o seu comportamento e os pensamentos esteja determinado a abandoná-los Deus está a voltar a me lembrar diga este povo o que lhes leva a crer a acreditar na falsidade ou a conectar-se a falsidade é o pecado a sin que reside nele e não está confessado e não está abandonado e não está forsaken como diz a minha palavra como diz a minha palavra se você abandonar os teus pecados eu vou te conectar a pessoas genuínas a ajudadores genuínos a genuín destino a ajudadores parceiros destinos é o que estou ouvindo a parte de Deus agora não queramos orar vai pedindo arrependimento vai ask for repentance não queramos orar we don't want to pray Senhor conecta-me ao meu a um bom negócio to a good business conecta-me a um bom parceiro de vida conecta-me a isto 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 tudo começa por abandonarmos os nossos pecados acredite-me you'll see you'll see you'll see my God connecting you to something greater abandonar for sake that you feel hated you feel offended or that you have offended for sake abandonar infidelidade for sake unfaithfulness to you to others to God abandonar for sake hatred in the name of Jesus Christ in the name of Jesus Christ in the mighty name of Jesus in the mighty name of Jesus forth receive mercy receba misericordia Receba misericórdia Receba misericórdia Receba misericórdia Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus